Pagos pelo Copom, uma ocorrência onde o indivíduo está na residência armado de faca e ameaçando a vida dos familiares. Informou o Copom que o indivíduo está trancado dentro da residência. Música Fica aqui, Doutor, para você não querer que eu vá. Está bom, está bom, não precisa me machucar não, não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu sou o capitador, eu não fiz nada. Eu vou pro trabalhador. Você pode abrir meu quarto? É o seu sono, meu. E você conhece ele da onde? Conheci ele há 15 anos, tatuador. Conheci ele como tatuador. Ele tatuou tudo em mim. Ele tatuou tudo em mim. Ele tatuou tudo em mim. Ele não ligado por nada. Por que por que? Eu defendi a esposa dele. Ah, ele estava vindo lá. É, ele ia entrar ali. Eu falei, você vai ter que me arrebentar. Ele me deu um army lord aqui. Eu peguei noção de ninguém. Música Não teve nada sobre faca, essas coisas, não. Não, o faca daí eu me defendi. Por que? Eu tomei um army lord aqui. Eu já vim aqui. É, meu. Eu peguei no pescoço, no chão. Isso não é verdade. É verdade. Ele me deu um army lord. O senhor estava tatuando a esposa dele? Não. Ele estava tatuando a minha avó falecida. Ah, tá. Ele estava fazendo a tatuagem com o senhor, isso. Aí a mulher se desentendeu. Pô, quer ver eu matar ela? Aí ela foi pro quarto. Estava vendo o quarto do lado dele? Sim, tem quarto de criança. Ele falou, você não vai matar ela não. Eu conheci ele há 15 anos, que é meu amigo. Ele falou assim, eu não vai entrar aqui. Ele deu uma bica, eu já entrei no meio. Aí meu avião pra cá sem desentender, me deu um armlock. Mas esse desentendimento foi devido a quê? Pra não deixar ele entrar no quarto, tá nem deixar ele no quarto pra pegar... Não, não, eu tô dizendo dos dois. É coisa deles de separação, aí eu já falo pra você responder. Eu não vou falar o que eu... Eles chegaram juntos aqui. Chegou depois, quando tava terminando essas coisas... Tava aqui, ó, aqui, ó. Ele ligou a dança. Olha lá, eu vou pesando na dor. Vou matar ela e falar, não vai. Você é tatuador, é isso? Eu sou tatuador. Aí você tava tatuando, tá? Eu tava tatuando, ele era meu amigo até então. Sua esposa chegou de dois, hein? Minha mulher começou a inventar um monte de história que eu tava bêbado e fazendo um monte de besteira. De verdade, eu não tô bêbado, eu tô nervoso, agindo, com medo do que tá acontecendo. De verdade, olha pra minha cara, pelo amor de Deus. Só pra gente entender, sua esposa chegou no meio que você tava tatuando, é isso? Ela chegou, eu abri a porta pra ela. Eu abri a porta. Eu abri a porta. Eu deixei tudo aberto pra ela entrar lá e ver eu tatuar, cara. Olha a minha cara. Pelo amor de Deus, eu não sou vilão. Nossa, aí, o que que ela falou? É porque minha esposa já não gosta de mim. Porque, honestamente, você filma? Porque eu não tinha mais tesão nela. Eu tô casado há dez anos e não consigo mais transar. Eu não quero mais ela. Só que eu quero meu filho. E eu tô tentando fazer o esforço que tiver que fazer pra ficar com meu filho em casa. E tá todo mundo me agredindo o tempo inteiro, velho. E eu tenho que ser agredido o tempo inteiro? Então, assim, você já não... Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí você tava tatuando, ela tava aqui já. Aí quer falar que eu sou bêbado? Isso? De verdade, irmão. Se eu tivesse bêbado e fora do controle, eu teria agido contra o senhor, contra o senhor. Vocês sabem, vocês são policiais. Vocês têm vivência. Vocês sabem viver contra quem é bêbado e quem faz coisa errada. Pelo amor de Deus, olha pra minha cara. Como ela falou que fez você ficar bravo? Porque ela falou que eu sou um brocha de bosta, que eu não sirvo pra nada. Porra, ele se machuca, cara. Aí você falou, ah, não dá. Não, eu nem falei isso. Eu falei, eu vou continuar trabalhando. Você não vai trabalhar porque esse cara é um bosta. Aí ela chegou que o cara é um bosta e eu falei, porra, velho. Aí o cara começou a ficar bravo comigo também. Porra, eu me defendo. Aí ela se escondeu no quarto nessa hora? Ela, ela, eu não fiz nada. Mas o cara quis me bater, eu bati nele. Isso eu bati. O cara vai sacar dois socas em inglês, eu bati nele. Minha mulher, não agi contra ela. Os caras falam que brigo de marido e mulher não mete a colher mesmo. É, mas o cara meteu e eu fui acima dele. Por que que ele fez isso? É, porque o cara quis pagar de, sou corinthia, sou pavilhonaldo, sou traficante, sou drogado. Eu sou corinthiano. Desde quando meu vô nasceu, eu tenho minha religião. Eu tenho tudo. Eu falei, velho, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz. Não faz. E todo mundo me provocando, cara. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês de uma boa. Vocês querem me levar? Vocês me levam. A gente faz o que tiver que fazer. Só que eu não vou apanhar de ninguém. Nesse quarto aqui, o senhor ficou escondendo ouro. O senhor ficou escondendo ouro. O senhor ficou escondendo ouro. Eu tava escondida aqui. Ele não tava segurando ele. Eu tava ouvindo. E ele tava, não sei se tava chutando ou dando soco aqui. Ele chutou uma vez. Depois, ele ficou escondendo ouro. Ele ficou escondendo ouro. Ele ficou escondendo ouro. Ele pegou a faca. Ele pegou a faca. Ele não pegou a faca. Ele só tirou a luz e me agrediu pra ele não entrar aqui. Ele falou. Eu tava escondido aqui. Eu tava escondendo eles conversarem. Ele tava falando. Eu vou acabar de tatuar e vou matar ela. Ele falou isso várias vezes. Foi quando eu liguei pra polícia. E realmente eu tava aqui tentando separar. Só que daí, nesse momento caloroso, eles começaram a brigar entre eles. E a coisa ficou bem feia. Ele quase quebrou meu pescoço na sala. Eu peguei o soquinho aí pra defender. Ele quase quebrou meu pescoço. O que a gente queria ver também era o que a gente viu. Sim, claro. Pode falar, sim. É ex-marida? É ex-marida. Não, não. É ex-marida. Depois de hoje ele é ex. Não. Ex-amigo também. Eu tava tatuando, ó. Sou cliente. Nós já tínhamos nos separado, né? É doce ou menos atrás. Mas eu deixei ele ter contato com o bebê. Me arrependi profundamente porque eu estava trabalhando. E deixei o bebê com ele pro bebê matar a saudade. Ele também. Ele com a promessa de que não ia ficar alcoolizado. Coisa do tipo. Perto da criança quando eu chego aqui ele tá nesse estado. Ele tá alcoolizado. Eles estavam fumando cigarro aqui dentro. Sim, o cigarro, sim. Foi coisas que eu não... Coisas que eu não permito. Porque meu filho dentro de casa eu não permito que fume cigarro aqui dentro. De jeito nenhum. E daí... Morávamos. Agora ele tá aqui sozinho. Mas eu ainda tenho 90% dessa casa aqui. Foi eu que comprei. Eu que... Quem deixei aqui. Pelo local a equipe prestou apoio às demais equipes numa ocorrência de violência doméstica. Chegaram lá foram orientadas as partes. Não houve a via de fato. Foram apenas desinteligentes. E aí Tchau. 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 Tchau.